Agora há pouco a gente falava sobre a troca polêmica, a troca de técnico do Corinthians, mas o São Paulo também está de técnico novo. O Ticolor do Morumbi apresentou o Dorival Júnior. Quem tem os detalhes é a Aline Fanelli. E aí, Aline? Oi, gente. Acompanhei essa apresentação no CT da Barra Funda hoje um pouquinho mais cedo. Aliás, o treino deve estar acabando agora, porque quando a gente saiu de lá, por volta de duas e meia da tarde, os jogadores já estavam começando a chegar para o primeiro contato com o técnico Dorival Júnior. Ele foi contratado para assumir o lugar do Rogério Senne, demitido na última quarta-feira. O Dorival chega com um contrato até o fim de 2024. É a segunda passagem dele no São Paulo e, curiosamente, a primeira começou em julho de 2017, justamente depois de uma demissão do Rogério Senne. E o Dorival, o tempo todo, disse que o trabalho do Rogério sempre foi muito bem feito. Inclusive, ele lembrou confrontos do São Paulo contra o Flamengo no ano passado, quando o Dorival dirigiu o Flamengo, que o São Paulo impôs dificuldades para a equipe carioca. Então, ele fez questão de frisar isso. Diz que entende essa passagem dele como uma continuidade, uma sequência do que ele iniciou lá atrás. A passagem dele terminou em março de 2018. E também fez questão de falar que o torcedor não vai ver grandes novidades no São Paulo de amanhã contra o América Mineiro no Morumbi, até porque não tem tanto tempo. Não, não tem nenhuma grande novidade e que ele vai aproveitar muita coisa do que o Rogério Senne fez. Mudança, ela vai sendo acrescentada aos poucos. O que eu espero é uma mudança comportamental, para que mantenhamos essa busca por resultados como vinha acontecendo. Nós temos sim que nos preocuparmos em estarmos mudando a todo momento, a todo instante, e querendo sempre o máximo e o melhor. Mas eu vou tentar fazer com que o próprio trabalho do Rogério esteja aproveitado em todos os aspectos. Eu sempre procuro me adaptar àquilo que eu tenha nas mãos. Eu nunca chego definido numa equipe em relação a uma forma de jogar. Então, ele falou dessas características, né, Coutinho, que ele vai explorar o que o São Paulo tem em cima dessa questão, principalmente a utilização dos garotos da base, né, que são mais de 10. Lembrando que o São Paulo ainda tem muitos jogadores lesionados. Nenhuma perspectiva de retorno para esse jogo contra o América Mineiro, com relação a quem estava lesionado já na partida contra Porto Cabejo na última terça-feira. Mas o que o torcedor do São Paulo quer saber é, ah, mas o que esse time vai brigar? São três competições, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Até onde esse time pode chegar? E o Dorival diz que acredita que tem uma possibilidade de ir mais longe, mais distante, em pelo menos uma dessas competições. Ou seja, de brigar, sim, por título em pelo menos uma competição. O mínimo que nós temos que entregar é o nosso melhor. Passa também por alcançarmos conquistas. E se estamos disputando aí três competições, nós temos que colocar na cabeça que nós, no mínimo, podemos brigar diretamente por uma delas. Sendo que, se conseguimos isso, eu não tenho dúvidas em afirmar que estaremos muito próximos, talvez, de outras mais. Então, eu acho que tudo é questão de você acreditar naquilo que você esteja desenvolvendo e fazendo. Não priorize nada, mas busque todas as possibilidades que você tenha, todas as condições que se apresentem. E uma equipe como o São Paulo tem que entrar com esse pensamento sempre. É, entrar com esse pensamento, mas eu acho que a Copa do Mundo do São Paulo desse ano é se manter na divisão de elite do futebol brasileiro. O elenco do São Paulo é fraco. Por falar em elenco, Aline, já dá para sentir... É muito cedo, obviamente, e a imprensa está tendo o trabalho cada vez mais restrito nos clubes. Mas dá para sentir que jogadores que podem ganhar uma chance com o Dorival e que não vinham sendo aproveitados com o Rogério? Dá para imaginar? Eu acho que nesse sentido, talvez, ele comece realmente com as últimas escalações do Rogério, utilizando esses jogadores. Fica a dúvida apenas com relação ao Luan. É um jogador que o Dorival gosta também, que ele tem interesse em utilizar. Renovou, né? É, não renovou ainda, né? Não está confirmada a renovação, mas tudo encaminhado para uma renovação com o Luan. O Rogério não vinha relacionando enquanto ele não definisse essa situação. O Dorival deixou um pouco no ar, talvez ele siga nessa mesma linha, enquanto o Luan não tem uma definição. Mas é um jogador que, se renovar com o São Paulo, vai ser bastante utilizado pelo Dorival Júnior. E o curioso é que apenas Arboleda estava no elenco do São Paulo em 2017, quando o Dorival comandou o time pela primeira vez. Então, para fechar, São Paulo e América Mineiro amanhã, no estádio do Morumbi, 6h30 da noite. Nossa transmissão começando às 6h da noite, com a narração do Silva Júnior.